Fala aí, cabalos de Faro Free, jogadores de Free Fire, essa série de super maçã dia cheia aqui, então se até lá, acho que hoje é mais um dia de The Sims 4. E, bom, como vocês viram no episódio da semana passada, que na verdade não foi da série do Zepp Lintra, né, a gente conseguiu fazer uma situação aqui, que a gente conseguiu uma graninha, uma graninha muito bacana, por sinal. E hoje eu tô pretendendo, né, colocar esse plano em prática, só que, né, quem viu o vídeo passado lá sabe, existem duas maneiras de fazer isso, uma maneira pura, assim dizer, menos, menos digna, que a outra que é a mais digna. Eu vou fazer a mais digna, porque, né, só porque a Zepp Lintra não significa que tem que ser canalha, né, mas eu vou tá deixando no card aí, que no vídeo eu recomendo que assista, ficou muito legal. Mas, enfim, vamos lá, os pedidos começam em cerca de uma hora, beleza? Então, já vamos começar a fazer a situação aqui. Vou entrar no clube, tentar achar alguém que já tá ocasionando isso. Ah, vamos ver. Vem com a gente, sim, estarei lá, vamos lá. Eu não tô nem pretendendo entrar no clube, né, eu só quero conhecer alguém que esteja escritor. Se eu conhecer alguém que manja das escritas, já vai ser bem melhor. Vocês vão causar uma boa impressão aos membros da vanguarda que estão em reunião. Ele deve solicitar, quer, se realizar com os integrantes do clube e se der certo, perder pra entrar na vanguarda. Beleza. Tem essa tia aqui, com apresentação amigável. Essa tia aqui parece legal. Olha aí, fia. Pera aí. Caralho, não, 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 a mina é adolescente, não, pico pé, pico pé, pico pé. A mina é adolescente, não vai dar não. Não vai dar não, passa longe. Passa, passa longe como se você nunca tivesse visto. Nunca nem vi, nem sei quem é. Rapaz. Tá, vamos ver a situação aqui. Ah, tamo inteiro. Ah, vai começar em 15 minutos. Vou trabar, então. Vamo lá, vamo lá. Vamo lá acompanhar. Vamo ver o que que dá pra fazer aqui. Vai ter que esperar esse slow de demorado. Maravilha. Bora. O que a gente tem que fazer aqui é revistar criminosos na estação de identificação. Maravilha. Já vamo começar logo aqui. O que é o suspeito? Arthur Morata. Cadê tu, filho? Bora trabalhar, vagabundo. Bora, filho. Tô esperando o que, velho? Tô, vacilão. Maravilha. O que é, filho? Bora, filho. Bora. Vamo aí. Vem em cela. O que é esse tio? Discutir teoria de casa com o colega? Não tá, né? Cadê o colega? Ah, tem você. Vamo lá, discutir teoria de casa. Vamo lá. Fazer um de casa, porque senão eu vou acabar ficando perdido. Alô, eu já nem sei. O que é isso aqui? Bem de perto. Infelizmente, a limpeza é um... A limpeza é amizade com Tina Talentus. Ela é muito legal. É adolescente. Eu passo longe. Maravilha. Ih, rapaz, deu ruim. Pesquisar no banco de dados da polícia. Vamos lá, é... Pesquisar no banco de dados da polícia. Vamo tentar fazer uma campanha perfeita aqui. Quanto menos tempo eu perder, melhor. Vezes agora. Cruzar dados com o banco de dados da polícia. Vamos lá. Cruzar... Cruzar dados com o banco de dados da polícia. Vamo ver depoimento. Maravilha. Terminou, terminou. Beleza. Cruzar dados com o banco de dados da polícia de novo. Vamo lá então, né? Foto. Oi. Mano. Toma lá. Cruzar dados. Uma fotinha. Olha. Já tá quase terminando ainda. Não é... Cadê? Não é nem meio dia ainda. Tá ótimo. Maravilha. Acrescentar pista ao mapa de crime. Acrescentar pista. Bora. Bora, filho. Tô esperando o quê? Vai, garoto. Boa. Futo suspeito e adolescente. Vixe. Eu tenho pista suficiente para emitir um alerta de suspeito. Pelo amor. Acrescentar pista. Ah, então, né? Adolescente? Você é mentindo mal, aí tá ficado. O suspeito tem cabelo ruivo. Pelo amor. Ah, acrescentar pista. Bora. Ok. Já descobriu que o suspeito está usando uma regata. Ximari. Cruzar dados com o banco de dados da polícia. Bora. Depoimento do crime. Bora lá. Bora. Feito. Ah, já terminei. Agora é só dar um rolê. Vamos no jeito, praticar canto, limpar comida estragada. Calma aí. Vamos sair para pesquisar um banco de dados. Ir para a cena do crime. Não, pô. É, eu acho que eu fiz besteira. Mas beleza. Vamos vendo o que vai dar para fazer aqui. Loading demorado em uma cena do crime. Ah, tá. Esquece. O que temos? Ver planta de crisatema. Ah, tá. Temos isso aqui. Coletar a mostra de prova e tirar a foto da prova. E, rapaz. Então, procura a pista. O que mais queimou aqui? Vamos buscar a situação. Ah, cadê? Geralmente fica a luvinha aqui, né? Maravilha. Tira mais foto da cena do crime. Beleza. É, tem aqui embaixo. Procura a pista. E aí? O espelho, que não é o caso. Vamos procurar a pista. Vamos procurar a pista em todos os cômodos. Procura a pista. Procura a pista. Procura a pista. Pode procurar a pista aqui também. Vamos lá. Vamos ver. Opa. O que é isso aqui? Mano, achamos muita coisa. Vamos ver o que é isso aqui. Coletar a mostra de prova. Coletar a mostra de prova. Tirar a foto de prova. E aqui a mesma coisa. Mostra de prova. Tirar a foto de prova. Maravilha. Mostra de prova. Ah, tá. Beleza. Só os rolê. Maravilha. Tudo terminado, né? O que é isso aqui? Coletar a mostra de prova? Vamos tirar a foto da prova. Maravilha. Beleza. Tá. Vamos colher um depoimento aqui. E aí já dá pra terminar a situação. Por hoje. Muito bem. Boa. Agora a gente volta pra delegacia. Ali. Tem como voltar pra delegacia? Como? Vai voltar pra delegacia. Tá, beleza. Eu podia ter obtido outro depoimento, mas tá bom do jeito que tá. Maravilha. Ah, acrescentar pista é um mapa de crime. E tinha um alerta de suspeito. Pô, pelo amor, hein? Emitir um alerta. Peraí, onde é que eu emito alerta? Pra bilhete de loteria? Não, obrigado. Mais escolhas. Sem patrulha. Pesquisando banco de dados e passando do crime. Vai pra pelada. Ah, achei aqui, né? Emitir alerta de suspeito. Bora. Ih, acabou. Agora ele vai ganhando. Ah, fui promovido. Maneiro. Ô, garoto. Aí sim. Maravilha. Ai, tô com fome de novo. Isso aqui tá bom. Isso aqui tá bom. Pega um pedaço. Tá aí dando sopa? Vambora. Vamos lá. Maravilha. Ih, limpa o bagulho, véi. Cê tá louco, rapá? Ô, cara aí. Maravilha. Isso aqui... Eu tenho que limpar, mano. O bagulho é que tá... Asqueroso. Maravilha. Dez da tarde. Tá bom. Limpou, limpou. Maravilha. Vamos, gatão? Vamos ver. Tem uma... Vamos ver uma senhorita aqui que dá pra bater um patinho. Cadê? Qual que era que eu tava dando... Ah, é a Angela. Vamos convidar para o lote local. Vamos tentar dar ideia nela. Oi, Angela. Cara, na moral, véi. Ela é muito bonitinha, mas... Mano. Olha essa roupa, cara. Na moral. Eu não sei se é culpa dos americanos que não sabem se vestir direito ou se é culpa dos caras da EA que não compraram um designer de moda. Pelo amor, véi. Pô. Ih, caramba. Tem que comprar um bagulho de loteria. Calma aí. Ah, mano. Calma lá. Comprar a situação, comprar uma loja. Tem que comprar alguma coisa. Comprar uma bilhete de loteria. Maravilha. Bora. Boa. Comprei, hein. Tá suave. Vamos bater um papo, véi. Vamos alegrar o dia. Ih. Ficado que eu tô desconfortável. Isso daí pode dar meio ruim. Vamos ver a situação. Ah, legal. Então, inside. O que é aquela mancha? Ah, dá uma zoada. Conversar sobre sonhos. Maravilha. Vamos pro esquema maluco. Beleza. Discutir técnicas de ginástica. Maravilha. Vamos discutir paz mundial. Maravilha. Boa. Calma aí, calma aí. Vamos dormir? Ué, mas já? Pode ser vacilão. Vai dar uma gamina assim mesmo, véi. Ô. Não foi isso que eu te ensinei, não. Vamos discutir pesca. Beleza. Nossa. Maravilha. Olha o rigudinho. Nunca vi esse peixe, mas beleza. Por essa da cama. Também não sei. Só mando. Bora, bora. Beleza. Vamos contar a história dramática. Contar a história dramática. E... Maneiro. Propôs que é uma maluca. O que você é nisso? Nem sei. Muito bem. O que mais temos aqui? Expressar admiração. Vamos ver se vai dar certo. É pra funcionar. E... Caramba. Calma. Calma, calma. Romântico. Vamos paquerar. Vamos lá. Ah, moleque. Deu certo. Cadê ela? É, tô aqui embora. Uma vacila aí. Não, ela gostou da paquera. Mas foi embora. Pô, não gostei. Mas beleza. Vamos embora. Situação levemente complicada. Ah, legal. Começou a chover agora. Eu acho que eu descobri por que eu não consigo adotar a pipa. Existe uma pequena situação levemente complicada. De que... Bom. Ela não tá sem dono. Não ia conseguir nunca. Ah, não, cara. Não é gnomo, não. Bom que essas bagaças aqui podem dar dinheiro. Vamos matar o magnomo. Vamos dar uma torta pra ele. Torta pro gnomo. O gnomo gostou. Beleza. Ô, seus cambada de vacilão. Vamos matar o magnomo. Vamos dar uma torta. Esse aqui vamos dar uma torta também. Bora. Beleza. Falta esse aqui. Boa, garoto. Vai ter que trabalhar? Não assim, mano. Tá. Muito bem. Vamos comer alguma coisa aqui dentro. Vamos cozinhar. Não, cozinhar não, pô. Não. Não tá maluco, velho. Vamos lá. A escolha é abrir. E... Nossa, tem esse bolo aqui. O que é isso aqui? Bolo de fruta gourmet. Caraca, depoimento analisado. Tô dando cheio de coisa, velho. Que isso, mané. Ah, já tá comendo. Tá suave. Vamos lá. Beleza. Tem que dar uma higienizada. E tem que fazer um pipi. Fazer isso e tomar a ducha. Maravilha. Que hora que eu tenho que trabalhar, mesmo? Ah, eu tenho que trabalhar às nove. Trabalhar agora. Trabalhar, então. Ah, legal. O gnome tá puta. Eu vou bater nesse gnome. Não é, não. Ah, Vivian Lewis. O que é essa Vivian? Eu conheço. Peraí, calma lá, calma lá. Vivian. Eu conheço ou não conheço? Duke, Tina, Yasmin, Equipa, Suzana, Jerônimo, Magali, Rita, Silmara. Ah, mano. Vamos lá. Tá, beleza. Filho, eu tô no serviço agora. Se você quiser. Opa, peraí. Ih, rapaz. Que fácil, mané. Tá, vamos lá. Vai entrar mais. Ah, beleza. Rita, mo... Ih, rapaz. Molhou. Vivian. O que é essa mina, velho? Calma aí. Ah, sozinho. Ah, não vai dar certo, meu. Calma aí. Espera chegar em casa. Ah, como é? Nossa. Ah, o gnome tá puto. Anjo dos encantos. Então, isso parece loucura. Eu sei que temos uma amizade e tal. Mas vamos lá. Eu gosto... Declaração, moleque! Aí sim, pô! Eu gosto de você. Ufa, pronto. Falei. Então, você quer sair comigo em dia desses? Você é tão legal. Eu adoraria passar mais tempo com você mais vezes. Ah, moleque! Claro que sim. Vamos marcar o encontro. Vamos ser apenas amigos. Mano, se tu ignorar ela, velho. Na moral, para essa série aqui. Não joga nunca mais. Claro. Vamos sair um dia desses. Moleque! Ah, é sério. Isso é incrível. Ainda bem que eu tive coragem de perguntar. Diga-me o que eu quero fazer. E vamos sair. Vamos sair, pô! Moleque do céu! A mina se declara pra nós! Ao menos isso no videogame funciona. Porque na vida real tá complicado. Mas, já que é assim, vamos tomar um banho. Não, você vê que eu tô limpo. Como usar bexiga, eu tenho que me divertir. Vou me divertir da maneira correta. Então, já vamos aqui. E aí... Não! Não, 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 não. Calma aí, calma aí. Vamos pro encontro. Fote-papo. Linha do tempo. Planejar evento social. Convidar pra... Convidar pra encontro. É isso aí. Ah, rapaz! Zé Pilintra galã, pô! Zé Pilintra galanteador. Disse nunca tinha acontecido. Primeira vez que acontece. Que maravilha, mano. Envergonhado? Enco... Ah, onde eu posso me esquecer? Essa conversa foi me dizendo... Meu filho! Tá, e aí? O que você tá fazendo? Navegando... Mano, convida a mina pro encontro, velho. Tá maluco, velho? Filha pro encontro. Angela do Santos. Vai. Faz o banco direito. Mano. Ah, mano. Implorar pro perdão. Quer ver que esse bicho vai tá caindo? Ah, é assim? É assim, então. Né, seu vacilão? Beleza. Até nunca mais. Ah, te lascar, pá. Vamos lá. Nossa. Caraca, moleque. Cara, se mentir assim, conto. Aí sim. Tô nem aí, não. Vou vender tudo. Vende tudo. Vende. Vende isso aqui. Não tô nem aí, filho. É grana grátis, pô. O que eu tive que fazer foi dar uma torta pro gnome. Ainda por isso eu vendi o gnome que ficou puto. Nossa. Ó, eu tenho, o que? Mais de mil reais aqui, velho. Eu dou. Eu dou, na real. Vamos lá. O que mais tem aqui? Não tem mais nada aqui. O que que é isso aqui? É eu, hein? Ah, legal. Tem mais coisa aqui. Vamos vender. Nem não. Bora. Beleza. Tá. Você tá envergonhado. Não tá, seu vacilão? Você tá envergonhado. Tá puto por quê? Sinal ruim de usar o telefone fora de rede. Você não consegue ouvir por causa da statica. Espera aí. Você consegue ouvi-la agora? Não, é agora? Beleza. Sua chamada foi cancelada. Deu usar o telefone fora de rede. Quando o Zé tinha serviço, ele se sentia preso e pressionado para poder ser alcançado via telefone o tempo todo. Não ter sinal pode ser chato no começo, mas é libertário. Mano, então é isso o problema? Eu não consigo chamar por causa do... Da falta de sinal? Que vacilo, mané. Ah, que beleza. Que legal. Bom, já que nós não podemos fazer isso, nós vamos treinar, pô. Ah, não. Não, vai treinar não. Moleque. Chegou. Oi, neném. Tudo bem? Bom, eu discute interesse. Será que nós conseguimos desenrolar alguma coisa aqui? Mano, eu já tô feliz, Zé. Fui... Ele não tá mais puto, mas ele tá estressado. Beleza, ele tem vergonhado. Quanto tempo? Três horas. Quatro horas. Trinta minutos. Beleza. Um... É... Ele nos gera aparência. Vamos... Abraçar, romanticamente cantado, é convidar para encontro. Não pode ser por celular, mas pode ser por aqui. E aí? Bora? Bora? Bora ou não? Basta... Cabura? Gushal? Vacilo, mané. Rechando da colheita? Caraca, por causa disso? Vacilo, mané. Peraí. Memlet? Que horas é o dia. O que é que fazer aqui? Reclamar o seu festival? Não, reclamar não, pô. O que é que... Mano, não sei o que eu faço não. Calma aí. É... Mais escolhas. Compartilhar o espírito de festival da colheita. Vamos ver. Uma. Deu certo? E aí, foi ou não? Ah, pica o pé daqui, ô vampirão. Tá maluco, véi? Mano, o cara larga a mina falando sozinha, véi. Larga de ser trouxa, véi. Mais escolha, compartilhar. Larga de ser burro, mané. Na moral. Queria, não foi ainda? Basta algum tempo para refletir. Quer saber o que vai acontecer, mané? Para poder discutir as suas razões para sentir credição. Caraca, discutir a razão, mano. Caraca, vou cantar o seu festival da colheita, compartilhar o espírito do festival. Vou cantar o seu festival, vai, vamos ver. Beleza, decorar. Ai, maravilha. Vou cantar qualquer coisa aqui. Vamos, decoração. Decorações diversas. Vamos, sei lá, véi. O que nós temos aqui? Isso aqui não. Nossa, R$1.400,00, sai de fora. Mano, eu não sei o que dá para pegar aqui não, véi. Calma aí. Deve ser aqui, né? Não, aqui é tudo diversos. Não. Mano, eu pego aqui. Também não. Então, vamos lá, vamos lá. O que dá para pegar aqui? Bota que as coisas aqui é muito caras. Eu não estou afim de pegar alguma coisa muito cara. Vamos ver. Tem umas plantas que tem aqui. Ah, vejamos. Vejamos, vejamos. Ah, mano. Ah, só está complicado aqui, véi. Bom, vamos pegar esse vaso aqui. Dá para botar o vaso ali? Ah, vamos botar o vaso aqui, então. Maravilha. Deu certo? Não, não deu certo. Oh, que vacilo, mané. Calma aí. Ah... Decoração. Decoração de pombos em aurora. Decoração de paredes desensolarados. Ó. Desensolarados. Espera aí. Decorações. Isso aí. Vamos ver, então. Lareira. Não. Decoração de parede. Bagunça. O que é isso aqui? É tudo, né? Exibi tudo. Decoração de teto. Esculturas. Não. Mano, eu não sei o que eu boto aqui, não, véi. Não tem nada aqui. Calma aí. Irlandas felizes. Eu não sei o que eu boto aqui, não, mano. Superfície de vitória regia. Também não sei, véi. Ah, mano. Quer saber? Saga esse bagulho quieto. Maravilha. Vamos ver. Vamos lá, vamos lá. Vamos só pedir um beijinho. Sentir se agradecer. Vamos lá. Ih, ela tá desconfortável. É por isso que tá dando ruim. Beleza. Ah, deu certo. Maravilha. Pô, garoto. Vamos dar a chave da residência. Vamos romântica. Veja a aparência. Vou dar o primeiro beijo primeiro. Depois. Ah, vamos guardar o primeiro beijo pro primeiro encontro? Bora. Aninhar. Mas já vamos deixar a situação aqui preparada. Romântica. Vamos confessar a atração. Ela tá desconfortável. Por que ela tá desconfortável? Eu não sei. Não me pergunte. Beleza. Primeiro beijo. Ó, já dá pra dar o primeiro beijo. Próximo sempre elogio a aparência. E... Maravilha. Bom, o Zé vai dormir. Muito bem. Bom, mas acho que já deu pra fazer bastante coisa hoje. O principal de tudo foi ela ter confessado a atração por mim. Não, isso aqui eu já ganhei o dia. Na moral. Mas enfim, esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou já deixa o like. Se acha que mais alguém pode gostar, compartilha com os amigos. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal e continue assistindo os vídeos. E é isso aí. Quarentena tem que trabalhar. Falou!